Vou contar a vocês agora a história do homem que gostava de sangue. Ele gostava de sangue, não era um sangue qualquer. Ele gostava de sanguando, sanguando. Eu, há muitos anos atrás, sempre gostei de sanguando. Eu agora, eu não gosto mais de sanguando. Eu estou com 230 anos. Minha vida já não é mais a mesma. Minha vida acabou. A vampina que eu amava. Morreu na ponta de uma estaca. Eu estava andando de mortos. Quando ela caiu e bateu com seu coração numa estaca de pau. Essa era a minha tosse vampina. Aquela vampina bonita. Aquela vampina sensual. Não era uma vampina qualquer, não. Não era uma vampina qualquer, era uma vampina especial. Eu não sei nem mais chique. Eu não sei nem mais chique. Quanto eu sofri. Mas agora estou de volta. Se preparem. Você que não tem medo de rampina. Estou de volta. Estou de volta. Estou chegando novamente. Prepare a veia do seu pescoço. Estarei com você. E pra o seu pescoço. Estara feira. Showi-願. É pra estarNA-se ag üzere. Bom dia! Está na scratched da ready have. Para o seu pescoço. Certo para todos vocês. 乙outes be를 aqui emynnene.